E aí, rapaziada, beleza? Meio dia e vinte e seis agora. Só levar meu filho pra escola pra gente começar os trabalhos. Dá um oi pra galera aí. Oi, galera. Vambora. Meio dia e trinta e nove, pessoal. Já deixei ele aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês que a trip também já tá zerada. E rapidamente, ó, zeradinho, tá? E aqui, ó, deixa eu mostrar o dômito total pra vocês. Esse é o total, cento e nove mil. E, ó, zerado, litragem zerada. Valeu, rapaziada? Então, vamos dar início aqui. Mas antes a gente faz sempre aquela configuraçãozinha do Rota. Deixa eu mostrar pra vocês a configuração. Quatro é somente pra exibir, tá? Aceitar ou recusar. Dez é o mínimo por viagem. Quarenta reais o mínimo por hora. E um e quarenta é o mínimo por km. Tem outras configurações aqui, ó. Só que eu não faço, tá? Eu faço só a configuração mínima porque é o que me interessa. É o valor por km e o valor por hora, tá? Que aí a gente consegue balizar nossas corridas. Vamos ficar logo online aqui na Uber e também na 99, tá? Esse aplicativo, gente, muita gente pergunta, é o Rota. O link dele tá na descrição aí. Vou deixar também no comentário fixado. Quem quiser saber mais, é só clicar aí pra dar uma olhadinha. Valeu e lembrando... Pô, tem uma parada, né? Mas já dava pra fazer essa daqui. Se não tivesse uma parada, eu faria. Lembrando, pessoal, que o Rota é um aplicativo pago, tá? Então, se você se interessar, você dá uma olhadinha aí sem compromisso. Você vê os valores, a forma de pagamento. Tá? E já tá tocando. Graças a Deus, tá tocando bem, rapaziada. Então, vamos aguardar tocar a nossa corridinha aqui. E assim que tocar... Se não tivesse parada, eu iria também... 20 minutos, não, pô. Que isso? Não. Vai tocar a boa aqui, rapaziada. Assim que tocar, eu mostro pra vocês, hein? Ó, essa daqui eu vou fazer, rapaziada. Vamos lá. Vamos embora. Essa daqui eu vou fazer. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Tá sim. Vamos embora, vamos lá. Vai dar uma hora da tarde, pessoal. E pra mim não ficar aqui o tempo todo em Belfor Roxo esperando uma corrida, eu aceitei essa de R$12,00 aí. Só que, ó, eu tô indo buscar. Eu tava a um quilômetro e pouquinho de mim, se eu não me engano. Ó, eu tô com a Uber ligada. Se tocar o melhor na Uber, se infelizmente eu cancelo a de R$12,00 e vou na outra. De repente aí no porcento, pra Zona Sul, entendeu? Pagando R$60,00, R$70,00. Eu cancelo com certeza daqui de Belfor Roxo e vou embora pra Zona Sul. Que aí já mais R$70,00 na minha conta. Entendeu? Mas se só tivesse as corridinhas de R$12,00, eu vou fazendo até bater uma corrida aqui pra onde eu quero, tá? Zona Norte, Zona Sul. Pode ser um barra, pode ser um recreio. Eu também vou fazer, entendeu? Pagando o tempo legal. Ó, tá vendo? Tá tocando. Pagando legal pelo tempo, gente, eu vou, entendeu? Pagando legal pelo tempo. Ah, o KM tá alto, cara. Se for pra Zona Norte, Zona Sul, barra, recreio, mesmo com o KM alto, tempo legal eu vou. Agora se o tempo tiver absurdo, aí eu já não vou. Pode ser até um Niterói aqui, rapaz. Dependendo do lugar, São Gonçalo eu pego também. Entendeu? A intenção é sair de Belfor Roxo. Tá tocando. Tá tocando. Vambora, vamos pegar aqui. Já estamos chegando aqui próximo do Hospital do Joca aqui. Vou buscar esse passageiro aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Tiago, né? Isso. Olha essa, rapaziada. 1,7 no KM. Vamos fazer uma oferta aqui? Justa. Vamos fazer uma oferta justa? 50... 55 seria justo. Justo entre aspas, né? Pelo menos pagaria o correto. Ele não vai aceitar, eu tenho certeza. Ó, vamos embora. Vamos ver se aceita. Com certeza não vai aceitar, gente. 5, 4, 3... Não vai aceitar. Por quê? Porque tem um motorista pra aceitar ela aqui, ó. Daqui de areia branca. 1 hora, 36 quilômetros. Ele quer pagar 39 reais. E é um perfil prêmio. Isso aqui também não. Porque quem olha só o KM, olha aqui, ó. Ah, Douglas, tá pagando 2 reais o KM. Pô, mas tá 33 por hora. Se eu trabalhar 10 horas nesse ritmo aqui, eu vou fazer 330 reais. Isso na melhor das hipóteses, tá? Olha essa daqui, pessoal. 1,58. Tá doido. Tocam as corridas absurdas, cara. Se o cara não souber escolher, ele passa mal. Pô, até que enfim, rapaziada. Bateu. Bora. Pô, até que enfim, meu irmão. Vamos lá, vambora. Boa tarde. Boa tarde. É Josi? Isso. Tudo bem, Josi? Vamos lá, é Barra da Tijuca, né? Isso. Beleza. Tá quente, né? Rapaziada, tô aqui na Barra. Acabou de entrar um rapaz ali naquele carro ali. Então pediu no Black, né? Que eu tô aqui, ó. Ó, 2,57 agora, pessoal. Já tem uns 25 minutos que eu tô aqui na Barra, tá? A corridinha de Belfort hoje foi essa daqui. E aquela outra de 12. Aqui na 99 que eu fiz, tá? Liguei até em drive, rapaziada. Pra ver se toca alguma coisa aqui. Mas... E agora nada. Se não tocar, daqui a pouco, ó. 57. Daqui a pouquinho a gente vai ali pra... Pra cá, ó. Vai queimar até aqui. Praça do Or. Valeu? Marcar mais 3 minutinhos aqui. Se não tocar nada, eu sigo pra lá. Valeu, rapaziada? E... Tô com o Black. Aqui acho que é um condomínio, um coisa. Tô com o Black. O rapaz veio buscar ali agora. Mas tá certo. A gente é só X e Comfort. Vamos aguardar mais um pouco aí. Vai dar bom. Rapaziada, quando eu ia sair daqui, ó. Tocou uma... Madureira. Tô indo lá fazer. Até tocou uma da 99 em cima aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Não é das melhores, gente. Mas é o que tem pra mim. É ganho por KM 1,65. E ganho por hora 45, tá? Tô indo lá fazer. O total da corrida é 34,66. Vambora. Estrada do Portela em Madureira. Vamos lá. Rapaziada, tô aqui em Madureira. Olha essa corrida. Caraca, mano. 57 minutos pra 28 reais. Que isso. Não. Fico aqui em Madureira a tarde inteira, mas não faço isso. Que isso. Vamos esperar uma melhor. Guadalupe. 35 reais a hora. Já deu uma melhorada, né? Mas vamos esperar. Vai tocar uma boa aqui pra gente. Se Deus quiser. Vambora. Vai tocar. Vai tocar. Barra da Tijuca também não. Será que dava pra fazer? Mas eu não vou pra lá não, rapaziada. Não vou não. Cara, acho que eu vou agarrar essa Belfo Rocha aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Belfo Rocha, rapaziada. Deixa eu ver exatamente onde que ela é aqui pelo Rota. Porque, cara... Tem um tempinho bacana aqui já. Deixa eu ver aqui onde que é, rapaziada. Se não for em favela, eu vou pegar. Estrada São Damião. É. Eu acho que dá pra ir sim, rapaziada. Deixa eu conferir aqui o endereço. Estrada São Damião 10. Estrada São Damião 10. Estrada... Dá pra ir, rapaziada. Eu vou nessa corridinha aqui. Sem vergonha. Mas eu vou. Vambora. Boa tarde. Boa tarde. Peraí, meu. Minha perna dói, dói tudo. Ai, gente, gente. Obrigado, pai. É a Andressa mesmo, né? Fechou assim. É. A Andressa é a neta. Ela pegou a moto ali e pegou pra gente. Beleza. Beleza. R$ 5,39, pessoal. Tô aqui em Balfourroxo, tá? Deixa eu mostrar aqui. Fizemos R$ 107 na Uber e R$ 46,00 na R$ 99,00 até agora, tá? Então, totalizando aí R$ 153,00. Estamos aqui em Balfourroxo. Vamos ver se toca alguma coisa aí. Se toca alguma cracuda. O que toca pra gente poder continuar trabalhando aí. Valeu, rapaziada? Acompanha aí. E eu fui em casa. Tomei um café. Fiquei lá parado uns 40 minutos, gente. Vocês acreditam? Fui pra um lado, fui pro outro. Não tocou absolutamente nada. Fui em casa, tomei um café e voltei pra pista, cara. Vou tentar novamente, tá? Vou tentar e se der bom, deu. Se não der, também não deu, tá? Tô direcionado aqui na Uber, ó. Vai dar pra ver. Pera aí, aqui. Tô direcionado na Uber. Lá pro centro, né? Zona Sul, pra ver se toca alguma coisa. Se não tocar nada... Cara, aí fica difícil rodar por aqui. Mas eu vou pegar as corridinhas de R$ 9,00 que tá tocando na R$ 99,00. Que tá tocando, ó. Não dá, pô. R$ 12,00 pra rodar aqui não dá. De bobeira, não. Não dá. Perder um direcionamento, não dá. Vambora, rapaziada. Vamos posicionar aqui próximo do centro. E aguardar tocar uma corridinha aí, valeu? Acompanha aí. Vambora. Vou nessa madureira aqui, hein, rapaziada. Aqui, ó. O endereço dela tava dando lá em cima na área de risco. Mandei. Boa noite. Você consegue me encontrar mais embaixo? Aí ela falou aqui, ó. Não, é mais embaixo. Só que eu sei, eu conheço aqui. Eu sei que o endereço dela tava dando lá em cima na comunidade. Aí ela falou, não, eu tô mais embaixo. Eu falei, é, mas o endereço tá dando lá em cima. Ela, ah, desculpa. O endereço veio errado. Eu sempre espero aqui embaixo. E ela realmente tá lá embaixo. Olha só. Tá vendo? Ela realmente não tá na favela lá em cima não, entendeu? Então tô indo lá buscar ela aqui. Pra madureira não tá pagando tão bem assim, rapaziada. Mas eu preciso fazer um dinheiro, gente. Eu preciso. Eu preciso fazer esse dinheiro aqui. Então vamos trabalhar, né? Vamos pegar essa corridinha aqui e ir lá e a gente ver o que toca mais pra gente aí. Vambora. Rapaziada, olha o que tá tocando. Olha o horário, ó. 8 e 49. Vou esperar mais um pouquinho aqui, rapaziada. Vou esperar até 9 horas. 8 e 49. Vou esperar até 9 horas. Se não tocar nada, eu vou me adiantar, tá? Tô parado aqui, ó. Tudo apagado, né? Guardadinho dentro do carro. Não dá pra ver nada aqui dentro. E já tô aqui no Sandro Balfourrojo. Peguei uma corridinha lá de madureira, cara. Quando tava deixando a passageira. Peguei uma corridinha. Os caras meio estranhos, entendeu? Eu nem consegui gravar nada. E é isso que tá tocando, rapaziada. Corrida mínima. Olha lá. Outro motorista aceitou. Que isso. Deus me livre, cara. Jesus. É isso que eu falo. Tem doido pra tudo, rapaziada. Tem doido pra tudo. Vamos embora. Vou aguardar aqui mais um pouquinho, tá? Até a 9. Não tocar nada, eu vou embora pra casa, hein? Rapaziada, 9 e 18 agora. Tô aqui na porta de casa já. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, 173 reais foi o que deu pra fazer. Na Uber tá com 4 corridinhas. Deixa eu mostrar aqui essas corridas pra vocês. Ó, uma por uma. Você vai ver com calma, pausa o vídeo aí, tá? E no modo compacto dá pra ver todas aqui de uma vez só. Todas 4, né? E agora vamos abrir aqui a 99. Pra vocês verem também. As corridinhas que eu fiz na 99. 46 reais no 99. Deixa eu abrir também aqui. Duas corridinhas, tá? Uma de 12 e uma de 33 e 52, tá? 46 reais mais... Deixa eu abrir aqui. Na Uber foi 173. 46, 46 mais 173. Fizemos aí 219 reais. Deixa eu ver aqui quantos litros. Meu, 18.4, caramba. Guarda aí os 219, gente. 18, não. 19.4 vezes 3,69. 71 reais. Então é 71... 219 menos 71. Caramba, gastei pra caramba. 148 reais. Foi o que sobrou pra gente hoje aí. Deixa eu mostrar aqui a média de consumo e a quilometragem, né? E as horas também. Pessoal, trabalhei 7 horas e 43. Na verdade é um pouquinho mais do que isso aqui, tá? Não sei porque deu a menos. Eu parei e eu parei quando eu... Quando minha esposa chegou lá por volta de 5 horas, peguei aquela corrida pra Belfort Rojo. Eu parei, vim pra casa, fiz um café, tomei um café e voltei. Depois que eu tomei um café. Aquela hora que eu mostrei pra vocês, seis e pouquinho, né? Foi a hora que eu voltei, tá? Então tá aqui, ó. 8.4 é a média de consumo. Então, 154 quilômetros foi o que a gente rodou hoje, cara. 154, não é? 219 dividido pra 154. 1,42 no KM. Ficamos ainda acima dos 1,40, mas foi péssimo o dia de hoje, rapaziada. É isso. Nem todo dia dá pra gente ganhar, não, rapaziada. Foi o que deu pra fazer, tá? Graças a Deus ainda deu pra fazer pelo menos 148 aí, tirando combustível, que a gente vai ter que abastecer novamente amanhã. E quem me acompanha sabe que eu não gosto de trabalhar à noite. A noite pra mim é muito difícil, tá muito complicado. Vou trazer um vídeo no canal aqui, maneiro, bacana, trabalhando à noite aí, a noite inteira. Fazer um viradão bacana aí. Mas eu não gosto muito de trabalhar à noite, rapaziada. O dia que eu for trabalhar à noite vai ser lá na Zona Sul, Zona Norte. Eu trabalho um pouco mais tranquilo, entendeu? Um lugar que eu domino mais. Aqui em Belfor Roxo, Embaixada Fluminense, pra trabalhar assim à noite é muito difícil, muito complicado. Porque você não tem paz pra trabalhar, né? Pelo menos eu não vou ter paz pra poder trabalhar tranquilo. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein?